Só Deus sabe quando chega a nossa hora Basta a gente acreditar e ter a fé Uma greve muda toda a nossa história Quem tem Land Rover hoje tá a pé E um caipira sem dinheiro Tô rodeado de mulher Agora fiquei mais bonito Que a gasolina acabou Todas elas querem andar na minha iguinha Me chamando de amor Agora fiquei mais bonito Que a gasolina acabou Todas elas querem andar na minha iguinha Me chamando de amor Só Deus sabe quando chega a nossa hora Basta a gente acreditar e ter a fé Uma greve muda toda a nossa história Quem tem Land Rover hoje tá a pé E um caipira sem dinheiro Tô rodeado de mulher Agora fiquei mais bonito Que a gasolina acabou Todas elas querem andar na minha iguinha Me chamando de amor Agora fiquei mais bonito Que a gasolina acabou Todas elas querem andar na minha iguinha Me chamando de amor